Música Plenário, portanto é uma etapa só, aliás vocês se recordam que no caso da Câmara dos Deputados também houve um primeiro momento que a urgência não chegou a ser votada, não chegou a ser aprovada e depois foi para o plenário, ganhamos com muita facilidade, então agora vai para o plenário o plenário é que vai decidir e lá o governo vai ganhar Qual é a sua estratégia presidente para reverter essa estratégia de voto? A estratégia é maioria simples, maioria simples vai ganhar no plenário tranquilamente Você acha que está certa essa vitória no plenário? Perdão? Eu acho que está certíssimo no plenário, nós estamos ganhando, o governo vai ganhar no plenário Mas você também não esperava que isso fosse acontecer hoje, presidente, isso não pode ter outra surpresa negativa? Não é surpresa negativa não, é surpresa negativa não, mas é assim mesmo, porque tem várias fases, várias etapas e nas etapas você ganha uma, ganha outra, perde outra, o que importa é o plenário, o Brasil vai ganhar no plenário Obrigada 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 Obrigada